E vamos começar com uma notícia que não é muito animadora, e não é aqui no Brasil, é no exterior. O alerta nos Estados Unidos. A Flórida se prepara para a chegada do que pode ser um dos mais destrutivos furacões que se tem registro. O furacão Milton se aproxima do estado americano com ventos de 250 km por hora. A gente vai ao vivo a Orlando agora, que vai ser afetada pela tormenta. Patrícia Maldonado, você trouxe há pouco uma informação positiva. É uma esperança de que não atinja tampa, mas a força do furacão é imprevisível e o local de chegada dele também. Os parques da Disney estão fechados? Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados nos bastidores. Os parques da Disney seguem abertos até, agora são 11 horas da manhã aqui em Orlando, só para as pessoas terem, nem todo mundo sabe como está o fuso. Então agora são 11 horas da manhã, os parques da Disney permanecem, alguns deles abertos até uma hora da tarde, outros até as duas horas da tarde e depois fecham. A gente não tem informações sobre como eles vão, se eles vão funcionar amanhã, como vai ser o horário de funcionamento. O Universal fecham todos os parques do complexo hoje, duas horas da tarde e amanhã também não abrem, se hoje e amanhã fechados também. Uribe, você falou, eu dei uma notícia agora há pouco, que faz a gente respirar um pouquinho mais aliviado, mas ao mesmo tempo não dá para comemorar. Ainda é uma boa notícia, mas não é, ainda está longe de ser o que a gente esperava, o furacão pode mudar um pouquinho. Isso é muito comum de acontecer, quem acompanha todo o trabalho dos meteorologistas sabe que isso é muito comum de acontecer. O furacão normalmente muda um pouquinho de rota, ele diminui um pouco de velocidade ou aumenta a velocidade, é isso que está acontecendo com o Milton. Ele pode não atingir em cheio a Baía de Tampa, como era previsto inicialmente, mas como você falou, está longe de ser uma tempestade fraca. Olha só, a gente tem informações que ainda são esperados recordes de chuva, recordes de vento e as ondas ainda podem chegar a 3 metros e meio de altura, é muita coisa. Portanto, não dá para as pessoas baixarem a guarda e essa é a orientação das autoridades. Não dá para as pessoas que receberam ordem de evacuação acharem que podem ficar nas suas casas diante dessa notícia. Não dá para ficar 3 metros e meio de onda, é muita coisa. A chance de inundar essas cidades é muito grande, as prefeituras estão trabalhando com essa possibilidade. Durante a passagem do furacão Helene, 15 dias atrás, foi isso que aconteceu, as cidades da costa foram totalmente inundadas e também receberam uma enorme quantidade de areia e isso deve acontecer novamente. Então, ou seja, talvez não seja tão catastrófico quanto a gente estava imaginando hoje, logo cedo, seja um pouco menos catastrófico, mas a força do furacão ainda é imensa, viu, Uribe? Obrigado. Obrigado. Obrigado.